Milagres e parábolas do Nosso Senhor Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi de Spurgeon sobre o Novo Testamento São sermões de Spurgeon É no formato de comentário expositivo, né? Porque o pregador, ele é expositivo, né? O trabalho de Spurgeon As letras são pequenininhas Pequeticas, bem pequeticas No entanto Ah, eu não gosto de livro com letra pequena Não gosto de livro com letra grande Letra grande é menos conteúdo Letra pequena, livro grosso, mais conteúdo Já ouviu falar no óculos? Põe o óculos que resolve seu problema e resolve cabalmente E aí você vai poder ler qualquer livro e bíblia de estudo com letra pequena A obra é o ensino de Jesus em 173 sermões selecionados Eis aqui uma dica de Spurgeon que eu quero dar aqui aos irmãos Foi muito bom lembrar dele Esse é um livro Aqui diz que é a obra completa e original A capa diz que são sermões E aí quando você vê falar que são sermões Você imagina que é um livro com esboço Tem gente que pergunta Ensina a pregar Como é que eu faço para aprender a pregar com esse livro? Não, não é uma aula de homilética Não vai te ensinar a fazer esboço Não é um livro para te ensinar a pregar Não é um livro cheio de esboço Como você conhece tópico 1, tópico 2, tópico 3 Como bíblias de estudo com bíblia do pregador Ou livros de esboço Não é isso Na época de Spurgeon ele anotava os seus pregações Ele anotava os seus sermões Esses sermões também eram distribuídos na congregação Ou entre o povo que ouvia Spurgeon As pessoas liam em casa Não apenas ouvinham o pregador pregando Então foi selecionado as obras E colocadas aqui 173 sermões selecionados de Spurgeon A obra e o ensino de Jesus O tema da obra ficou Milagres e Parábolas do Nosso Senhor Um mega livro Olha a espessura desse livro Um mega blaster livro Um mega blaster livro É o livro sobre Spurgeon Para milagres e parábolas de Jesus Quem conhece os materiais de Spurgeon Já deve imaginar O que você deve esperar disso aqui Esse material de Spurgeon Vem narrando de modo expositivo Vários episódios da vida de Jesus E parábolas como o filho pródigo As dez virgens A parábola dos talentos O credor incompassivo E também milagres Como a ressurreição da filha de Jair A mulher de fluxo de sangue Ambos na mesma passagem bíblica A ressurreição de Lázaro O paralítico Levado por amigos Descendo pelo teto No leito Para o meio onde Jesus estava Que Jesus disse Perdoado estão os teus pecados Depois Para que saibam Porque murmuraram Para que saibam O que tem na terra O filho do homem Poder te perdoar pecados Disse ao paralítico Toma tua cama Toma teu leito E vai para tua casa Esse material do Spurgeon É uma das coisas mais lindas Que eu já vi Repetindo Quem conhece o material de Spurgeon Sabe que ele é bom Você que gostou Dos materiais de Spurgeon Sobre salmos Por exemplo Você lembra dos tesouros de Davi? Nem todo salmo é de Davi Mas nós temos a obra Que recebeu esse nome Os tesouros de Davi Quem gostou desta obra Vai amar Essa que eu estou apresentando Porque vem mais ou menos Nesse sentido Na questão de exposição E aplicação Dos textos sagrados Dos ensinos bíblicos Os materiais de Spurgeon Portanto São uma indicação especial É apaixonante E olha a espessura Desse livro Deixa eu colocar isso aqui Olha a espessura Desse material Olha isso aqui Não é coisa Para qualquer pessoa não Não é para qualquer cabeçudo É para quem ama estudar Editora Agnos Editora Agnos Imprensa da Fé São Paulo Mil seiscentos e quatorze páginas Mil seiscentas e quatorze páginas E aí vem Olha como ele fala Dos textos Aqui tem uma explicação dele Que eu abri aqui A ermo O que é a veste nupcial Aquela parábola do homem Quando não está vestido Adequadamente Aí ele coloca aqui Queridos amigos Olha como é É bom Queridos amigos Vocês sabem mais do que eu poderia lhes dizer Se o rei está presente Bem como sabem Pesarosamente Quando ele não se acha na assembleia De quantas congregações está ausente De quantas se afastou Quando o senhor se vai Abrimos nossas velas Mas não há vento Trazemos o sacrifício Mas não há fogo A festa do casamento Seria um fracasso Sem convidados Mas que seria da festa Se o anfitrião Se recusasse a participar E ver os convidados Mas o rei chegou a tempo Sim Entrou para vir Conhecer a multidão De convivas Recolhida das ruas À última hora E a sua presença Coroou de honra E êxtase a festa Essa visita do rei Para ver os convidados Representa uma gloriosa Revelação de si mesmo Ao vir Ver os convidados Estes naturalmente O viram Mas já que a sua visão Dos convidados Era mais importante O principal assunto É o mencionado Ficando o outro implícito Sabemos realmente O que significa Ver a Deus É um privilégio especial Dos limpos de coração Quando o senhor Está presente no santuário Os santificados O contemplam Os olhos espirituais Olharam para Jesus Pela fé E ele declarou Quem me viu a mim Viu o pai João 14, 9 Você nunca se sentiu Como João em Pátimos Quase desfalecendo Por causa Do apocalipse Ou seja Da revelação do pai Em Cristo Quando Cristo Se nos mostra Crucificado Nele Enxergamos A face Do grande rei E o nosso coração Salta de alegria Como se fôssemos Capazes Até de saltar Para o céu Se uma ordem Assim fosse dada Quando Agostinho Leu as seguintes palavras Homem Nenhum Pode ver A minha face Viver Êxodo 33, 20 Foi corajoso O suficiente Para responder Deixe-me então Morrer Para poder ver O teu rosto Abençoada visão Senhor Tua bela face Eu quero ver Ele dá o céu inteiro A perceber Ele cita uma música E anjos Junto ao trono Irão dizer Que é todo o céu Que podem conhecer Esse foi um trecho Na página Cento e Quatro Do livro Milagres e parábolas Do nosso Senhor Jesus Escrito aqui A obra Pela editora Agnos Publicado pela editora Agnos Do Spurgeon C.H. Spurgeon O príncipe dos pregadores Sobre o comentário O que é a veste Nupcial Baseado em Mateus 22 11 a 13 Que diz Mas quando o rei entrou Para ver os convidados Viu ali um homem Que não trajava Veste nupcial E perguntou-lhe Amigo Como entraste aqui Sem veste nupcial Ele porém Emudeceu Ordenou E ordenou Então o rei Aos servos Amarraio de pés e mãos E lançaio Nas trevas exteriores A leveira Choro E ranger de dentes Mateus 22 11 a 13 É o comentário De Spurgeon E olha Ele comenta Comentando Viu Ó Texto Versículo a versículo Da parábola Ó Gigante 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 É muito grande O material dele Do Spurgeon É muito gigante Tem review aqui no canal Gigante Jesus sabia o que fazer Mas dizia isto Para experimentar Pois ele bem sabia O que ia fazer Tremendo Muito grande Esta obra originalmente Era parte do conjunto De seis volumes Chamados Tesouros de Spurgeon Posteriormente Publicado em três volumes Nos Estados Unidos Milagres e Parábolas Nosso Senhor Está agora disposto Em um volume Ele pôs os três volumes Aqui Para o público De língua portuguesa Assim como tem três volumes Dos tesouros da Via Eram três volumes Disse aqui Foi colocado em um só Por isso que as letras São tão pequenas E ele é tão grande O mestre Expositor Charles Spurgeon Lança a luz Sobre a obra terrena E ensino de Jesus Em 173 sermões Dele preservados Nesta bela obra Uma peça essencial Da biblioteca De qualquer pastor Estudioso De bíblia e teologia Para conhecer Os acontecimentos Que envolveram A vida de Charles Radon Spurgeon Talvez seja suficiente Ler seus biógrafos Mas para conhecer Sua alma É preciso ler Seus sermões Charles Spurgeon Descende de uma linhagem De valorosos e pedosos Ancestrais Sua conversão Aos 15 anos Numa pequena igreja Sobre a pregação De um desconhecido Ilimitado Santo Parece uma Ironia do céu Quem poderia imaginar Que naquela reunião Sem o brilho Eclesiástico Das grandes catedrais Nasceria espiritualmente Aquele que seria O príncipe Dos pregadores Cleiton Gadelha Escola teológica Charles Spurgeon Diretor Executivo Tem uma pequena nota Sobre a vida de Spurgeon Sua obra Muito bom Dica para os irmãos Viu Uma dica bacana Para os irmãos Bacana Adquira aí Vou pôr link Na descrição Para vocês adquirem conosco Tá bom Deus abençoe Aqui é É uma obra Para ninguém Botar de frente